Como pastor, Davi passava muitas noites deitado no chão, olhando as estrelas e meditando sobre Deus. No Salmo 19, Davi está nos dizendo que em uma das noites em que ele estava dormindo no chão, esses corpos celestiais fizeram um sermão para ele sobre a glória de Deus. Os teólogos chamam a mensagem de Deus através da natureza de revelação natural. E eles chamam a mensagem de Deus para nós através das escrituras de revelação especial. A Bíblia é uma revelação especial de Deus para o homem. Nesse segundo parágrafo do Salmo 19, Davi diz algumas coisas lindas sobre as escrituras. Davi nos diz que a palavra de Deus é perfeita, que fala o que é certo, é pura, é verdadeira. Davi também nos fala sobre os efeitos da palavra de Deus em nossa vida. Ele diz que a palavra de Deus ilumina os olhos e alegra o coração. E, mais importante ainda, a palavra de Deus converte nossas almas. O segundo parágrafo do Salmo 19 nos dá uma visão geral do que a palavra de Deus é e o que ela pode fazer em nossas vidas. No parágrafo de encerramento desse Salmo, Davi mostra o porquê dele ter sido classificado como um dos Salmos de oração. Enquanto está deitado no chão, olhando para as estrelas, seus pensamentos voltam-se para seu interior, então melhora. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente, de grandes transgressões. Ele faz uma oração que deveria ser feita por todos nós. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Procure relacionar essa oração de Davi no final do Salmo 19 com o resto do Salmo. Você perceberá que o que ele está dizendo é mais ou menos isso. Senhor, sua mensagem através da natureza é maravilhosa. Deus, sua palavra através da Bíblia é perfeita. Ela é um milagre perfeito. A Bíblia não é apenas uma revelação. Sua palavra é poder com forças sobrenaturais em nossas vidas. Sua palavra pode converter a alma do homem e iluminar seus olhos e tornar-o simples em sábio. Ah, Senhor! Sua revelação através das Escrituras é perfeita. A seguir, reflita sobre a oração no final do Salmo. Poderíamos parafraseá-lo da seguinte forma. Ah, Senhor! E a sua revelação através de mim? Estamos escrevendo um evangelho, um capítulo a cada dia, através das coisas que fazemos e dizemos. Os homens leem tudo o que escrevemos. E eu? Como estou escrevendo o evangelho? Deus revela a verdade de várias maneiras. Deus tem revelado a verdade através da natureza e das Escrituras. Ele também quer revelar a verdade ao mundo através de nós. Você e eu somos a única Bíblia que muitas pessoas vão ler. Que tipo de Bíblia as pessoas leem quando olham para a sua e para a minha vida, hein? Essa é a mensagem básica da oração de Davi no final do Salmo 19. Faça a sua inscrição no nosso canal, se você ainda não é inscrito. E cadastre-se gratuitamente em um dos cursos do Encontro com a Palavra. Você não pode perder esta oportunidade. Vá! Cadastre-se. Esteja mais próximo aqui do Encontro com a Palavra. Vamos crescendo cada vez mais em Deus. Isso é bênçãos para você e para a sua família.